Fala galera do canal Blu de Faca, tudo beleza? Tô aqui com mais um vídeo pra vocês, né? É muito distante pra gente, mas eu não podia deixar de trazer um vídeo falando sobre esse Grand Prix que vai ter em Mallorca, Mallorca, sei lá como é que chama o nome da cidade, Mallorca na Espanha, né? É o Grand Prix animal, cara, assim, a premiação é muito diferenciada, né? O que eu queria batalhar muito aqui pra conseguir ver uma premiação dessa rola daqui no Brasil Seria muito mais animador, né? A gente luta muito aqui com o que a gente tem, vejo o esforço dos organizadores da coordenação nacional, mas o nível europeu é outro, né? Os caras têm muito mais acesso às cartas que nós, né? Pra começar, cada jogador vai ganhar um playmatch pra aquele Cal, né? Aquele intraméria de 10, 1, percepção, fortuna superior, Cal Sheffield, acho que é o nome dele Todo mundo vai ganhar um, pra começar daí Então, muito top mesmo A carta promo do evento, novíssima em folha, é uma vampira que dizia de quarto e nova feita pelo Guinness Quinteiro, se eu não me engano Confirmar aqui a informação, isso mesmo, Guinness Quinteiro, né? Esse circuito, esse Grand Prix, ele é de agora de 2024 para 2025, né? É muito legal aí ver, né? Eu vi aqui isso, essa informação no site da Black Chantry, né? E fui, fui ver aqui as informações, veja todas as informações no vetesmaslorca.com Os caras tinham até um site E eu fui dar uma olhada, né? O cara fica aqui sonhando em poder jogar um evento desse O evento vai acontecer em 20 dias, no dia 16 de novembro 20 dias de agora, do dia que eu tô gravando, né? Então, deve ir ao ar aí Depois pra vocês Se eles tem um contadorzinho de tempo aqui na página, bem legal A visão, três aulas mais final, vai ser um torneio grande Duas horas cada mês Não é permitido prox Aí eu fui dar uma olhada na premiação Aí tem a, no pinto que dizia, se o playmat 21 Viu aqui a informação São 21 prints de cartas 21 originais prints de cartas Das antigas que eles vão Entregar Pra galera É Eu não sei se eu vou conseguir botar essa imagem pra vocês no vídeo Mas São as cartas antigas Eles vão botar aí Pra premiação Vão poder Dar de prêmio, né? Vão dar um edge Com a imagem de todos os antigos cercos, né? Arica e tal É Vai ter uma sacolinha com os pulls Bem bacana Eu gostei bastante Os cálices Nossa, os cálices tão muito da hora Ficou um negócio muito top Um cálicezinho Pra você Ficar de recordação do evento, né? Tem aqui dizendo Que é que cada um ganha Mas É É É Um é o combo pack O cara Só de participar Playmat Promo card Edge comemorativa Promo pack É muita coisa, cara É Os cálices são para Os top 8 jogadores, né? É Bem bacana Tem muita Tem muita, muita, muita premiação mesmo É O torneio vai começar 9 e meia da manhã Vai até Provavelmente 20 da noite Isso deve passar Disso também Nas minhas Experiências como organizador Os eventos sempre acabam passando da hora, né? E eles fizeram aqui no sitezinho Dizendo onde a galera podia ficar Bem Bem bacana mesmo É Muito prêmio legal Pra mim é zero condições de conseguir viajar um evento desse Pelo menos por enquanto Mas os jogadores do Brasil que puderem participar Vá Deixo aí a dica Vá sim Represente lá o Brasil Acho que a galera Da Europa não conhece o potencial do V10 aqui, né? Então quem tiver condições de jogar um V10inho fora Vá também Eu Recentemente comecei a viajar mais o Brasil Já fui Recife Já fui Fortaleza Pretendo ir a Alagoas em breve Estou estudando ir ao Brasileiro no Rio Então Espero a gente Poder se encontrar aí Nesses eventos Beleza? Não se esqueçam de deixar o like Compartilhar o vídeo Comentem Deixem a opinião de vocês O que é que vocês acham dos eventos daqui O que é que pode melhorar nos eventos daqui E é isso Valeu!